O Bahia tá cada dia, cada vez, cada hora mais próximo de concretizar a venda pro Grupo City. Você deve estar te perguntando, tá, mas o que que falta? Como que vai ser essa venda? Quanto de dinheiro vai ser colocado imediatamente no Bahia? No vídeo de hoje eu vou tirar todas essas dúvidas, porque a venda da SAF do Bahia pode estar mais próxima do que nunca. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça o que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas. E também faça o que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Mercado da Bola, vídeos de SAFs, vídeos de vendas, vídeos do Bahia. Então deixa o teu like que vai ajudar muito na divulgação do conteúdo. Eu sou o Dino e agora eu vou falar um pouquinho da venda do Bahia para o Grupo City. Bom, recentemente teve a Assembleia Geral de Sócios, onde o Belentani ressaltou que é importante que essa proposta, seja lá de quem venha, ele já sabe de quem é, venha junto com o pagamento das dívidas. E o Jornal do Comércio falou que essa proposta pode vir já em maio, que o Bahia já está aguardando a proposta do Grupo City. É mais ou menos assim que acontece, né? Antes de formalizar uma proposta, não existem conversas como elas estão acontecendo. O Belentani viajou e Ix viajou pra cá também. Então antes de formalizar uma proposta, é normal que quem vá fazer a proposta entenda o cenário, entenda o que está trabalhando, entenda o que está sendo negociado ali. Então é normal que demore. E até porque o Bahia também está tentando valorizar o máximo possível a marca da SAF do Bahia pra ser vendido. E serão vendidos 90% por 650 milhões de reais. Segundo o UOL, como que vai se dar essa venda? 50 milhões imediatamente sendo colocados nos cofres do Bahia. 150 milhões colocados na virada do ano, caso o Bahia consiga o acesso. Como que fica sem acesso, eu não sei. Mas eu acho muito provável, sinceramente, que o Bahia consiga o seu acesso. Vai ser difícil, uma série bem complicada, mas acho que há uma possibilidade bem considerável do Bahia voltar pra Série A. E aí vai ter 150 milhões em caso de virada do Bahia pra Série A do Brasileiro em 2023. E aí em 2023 e 2024, os outros 450 milhões seriam colocados igualmente divididos nesses dois anos. Já é um grande investimento. E o Grupo City fecha com o Bahia justamente por entender esse potencial que o Bahia tem. Já desde 2020, fala-se da possibilidade do Grupo City ingressar no mercado do futebol brasileiro com a criação da SAFs. Se falou do Londrina, em certo momento. Falou-se também do Atlético Mineiro. Mas, de fato, a proposta que deve ir adiante e que deve chegar, provavelmente, nesse meio já é para o Bahia. E como eu já falei aqui no canal, eu acho que isso é muito bom pro Bahia. Porque eu acho que fecha um projeto com alguém que entende, de fato, a gente sabe que consegue levar um time pro mais alto nível do futebol mundial, né? Todos os times do Grupo City, a maioria já foi vencedor. É só na Bélgica e na China que os times ainda não venceram. Então, o City, por mais que não tenha ganhado uma Champions, que obviamente é um grande objetivo, dominou bastante na Premier League nos últimos anos. Então, é um time que claramente é evidente. Mas, acorda disso, não tá vendo a realidade. O City mudou muito de patamar. Mudou absurdamente de patamar desde a entrada do Grupo City, né? A formação do Grupo City foi durante o período do Virados Áries, do dono lá do Príncipe, comprando o City. É aí que começa todo o projeto e depois que desce o Grupo City vão outros times. Uma pergunta que muita gente faz é o que vai mudar do Bahia? Não vai mudar a identidade visual? Não vai virar Salvador City? Isso não vai acontecer? Há exemplo do que acontece em outros times. Um exemplo é o Girona. O Girona da Espanha continua com essas cores completamente diferentes do azul, do City e tudo mais. O que pode vir a acontecer é o lançamento de um uniforme com azul celeste do City, mas o azul da cor que o Bahia usa, o vermelho, vão continuar. Pode ter um outro uniforme extra da cor azul celeste, que eu acho que seria muito legal. Acho que ficaria muito bonito o uniforme do Bahia com essas cores. Então, eu acho que o Bahia só tem a ganhar. A gente vê outros projetos de SAF saindo aqui no Brasil, que eu acho que são muito mais especulativos do que o projeto do Bahia, porque vai trabalhar com alguém que já entende, que já sabe, sabe como as coisas funcionam, entende principalmente que o Bahia é uma marca muito forte no futebol sul-americano. Eu acho que o Bahia tem uma marca pouquíssimo explorada, tem um potencial pouquíssimo explorado, pode ser muito maior em competitividade e exploração da marca dentro da América do Sul e até no mundo do que tem hoje. E acho que o Grupo City tem as ferramentas para fazer isso. Pode dar errado? Pode. Todo projeto pode dar errado. Tudo pode dar errado. Só que eu acho que se a gente for comparar com quem está investindo no futebol brasileiro, o Grupo City é quem mais entende. O Grupo City é quem mais tem performance fora do Brasil. Então, acho que o Bahia está indo no caminho muito, muito bom. Eu, particularmente, de todos os projetos de SAF, de todos os compradores de SAF, de times do Brasil, o que eu mais acredito no projeto é o do Grupo City se concretizado. Possivelmente a proposta vem esse mês, aí depois conselho deliberativo e depois assembleia geral dos sócios e aí se concretizando, eu acho que vai ser muito provavelmente, se não o maior, um dos maiores projetos desses novos clubes e empresas, na verdade a SAFs do futebol brasileiro. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Estão ansiosos para a chegada do Grupo City ou não estão tão ansiosos assim para a chegada do Grupo City? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter achado aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.